Após a divulgação do laudo da alçada, que é do menino, o menino estava desaparecido, a família da criança agora organiza os procedimentos para o enterro dos restos mortais. A mãe, Valdenice Marinho, revelou que o enterro deve acontecer na cidade de Itabaiana, no Agreste Paraibano. Foi um pedido do pai, que tem parentes lá na cidade. Lembrando que o pai de Guilherme ainda está preso por tráfico de drogas. No Instituto de Polícia Científica, a liberação da alçada da criança depende da troca da requisição, que deve ser ainda preenchida pela família na delegacia. Mas o laudo com a causa da morte de Guilherme ainda não foi divulgado. Está aí a imagem do menino. Aproveitar agora para chamar logo o Rubem Júnior, que está com informações sobre uma coletiva de imprensa, que será daqui a pouco na central de polícia, justamente para dar informações sobre o caso Guilherme. Rubem, já está aí posicionado? Bom dia. Ok, boa tarde, magnata, amigos do Tambor da Gente. Nós estamos aqui no auditório da central de polícia, onde daqui a pouco o superintendente da primeira regional de polícia civil, doutor Marcos Paulo, estará prestando uma entrevista coletiva à imprensa aqui de João Pessoa, falando alguns detalhes sobre o andamento das investigações sobre o caso do menino Guilherme. Estivemos no IPC, a expectativa é de que os restos mortais sejam liberados para a família proceder o velório e, consequentemente, o sepultamento após as duas horas da tarde. A mãe, inclusive, já foi notificada de que depois de duas horas poderá ir até o IPC solicitar a liberação para poder dar um sepultamento digno ao que sobrou do menino Guilherme diante de toda essa lamentável tragédia. Portanto, nós estamos aqui a poços. Toda a imprensa está aqui também aguardando, então, somente a chegada do superintendente, doutor Marcos Paulo, para trazer essas informações. Que fato novo ele nos trará? Será que já tem uma linha de investigação? Será que já tem possíveis nomes de envolvidos na morte do menino Guilherme? São questões como esta que nós iremos indagar daqui a pouco, juntamente com a imprensa que aqui se faz presente, na coletiva que será prestada pelo superintendente, doutor Marcos Paulo. Lembrando que o delegado titular deste caso é o doutor Reinaldo Nóbrega, que é o titular da homicídios aqui na capital. Porém, o doutor Reinaldo está em férias, quem está assumindo a interinidade do caso, é a doutora Maria das Dores, que não tem se pronunciado sobre o fato, não tem dado detalhes. Diante disso, obviamente, que o doutor Marcos Paulo tem chamado para si a responsabilidade de trazer o andamento dessas investigações. Portanto, nós estamos aqui aguardando, viu, Magnata, a chegada à presença do doutor Marcos Paulo, que é o superintendente, e assim que ele chegar aqui na sala, nós voltaremos, né, para levar as informações que serão dadas pelo superintendente a todos os telespectadores do tambal da gente, bem como a toda a imprensa, já que se trata de uma coletiva. Ele se dispôs a dar uma coletiva sobre este caso, daqui a pouco, para a imprensa paraibana. Portanto, é isso aí, Magnata. Eu volto com você nos estúdios da Central de Polícia, repórter Rubens Júnior, ao vivo, na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, o resto é ilusão e não tem comparação. Vai, Magnata! Portanto, o repórter Rubens Júnior já está lá na Central de Polícia, posicionado, só aguardando a chegada do superintendente Marcos Paulo, e é importante que o delegado Marcos Paulo dê essas respostas a quem está em casa, já que esse é um caso de grande repercussão, e toda a imprensa paraibana está acompanhando aí quais serão esses novos passos das investigações. Lembrando que essa entrevista coletiva está marcada para acontecer ao meio-dia, então faltam aí poucos minutinhos para que essa entrevista comece, e essa entrevista coletiva vai ter prioridade hoje aqui no tambaú da gente. Então, assim que o delegado chegar, Rubens Júnior vai avisar, e a gente vai entrar ao vivo, direto, o que o delegado for falando, a gente já vai mostrando aqui, esse é o nosso compromisso. Agora a gente vai falar sobre o clima de insegurança.